Se eu tivesse falado, se eu tivesse falado, eu não ia conseguir, eu ia falar também. Eu acho que ele já falou, já sabe e não quer falar, quer dizer o que é isso. Pelo menos as nossas, assim que vai ter, vai ser. Ele não vai falar, se eu tivesse falado, se eu tivesse falado, se eu tivesse falado, se eu tivesse falado. Ele possa nos pedir livro, ele possa nos pedir. É, então o pior é ficar quieto.